Olá, Minas Gerais, muito boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde pra você, minha amiga. Está no ar o seu Alter Os Alerta e eu sou o repórter Rafael Martins. Vamos agora ao vivo ao estúdio do Alter Os Esporte pra falar com o pessoal da bancada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, nós vamos falar só em off. É, cadê o pessoal da bancada, gente? É, pois é. É, eu quero falar com o Leopoldo porque o meu América ganhou. A minha esperança foi renovada, meio-dia e vinte e nove minutos. A minha esperança, olha, voltou a crescer, viu? Eu já estava sem esperança no América, agora estou esperançoso de novo, viu, Leopoldo? É isso aí, ô, Rafael. Ele falou da esperança crescer também, só devolver a profeira de uma moeda. Calma aí, que grande é com você. Agora é o seguinte, é, Rafael, o Coelhão deu aquela respirada e eu acho que vai dar, hein? E eu já quero te convidar pra gente ir lá no jogo do Fluminense, invadir no Rio de Janeiro. Estou dentro. Vá no Rio de Janeiro. Mas vai depender da vitória em cima do Palmeiras, né? Isso. E informar o pessoal mais uma vez, a alteração da data do velório do América seria no final de novembro, mas passamos pro começo de dezembro. Com a invasão americana, Toledo, Jaibala falou que não vai, né, porque ele tem um compromisso. Rafael Martins, Rafael, você tem plenário lá na Assembleia, como é que é? Quero é vereador. É, não vai também, não vai também, não vai também. É, Toledo, acho que é só o senhor nessa barca. Só lá em casa somos quatro. Só lá em casa. E pessoal, seu carro tá frecuído. No bairro Camacho tem mais uns dez que vão querer ir. Mas, Rafael, nós estamos com uns vinte já encatilhados. Ó, beleza, então. Ó, Rafael, tendo ou não essa caravana, milhares e tal, que esses caras ficam joando, o importante é que essa torcida que saiu daqui não faz igual a torcida que se encontrou lá na Fernão Dias, né, e deu um problema danado, né, daqui a pouco tem mais detalhes, né, Rafael? Uma confusão danada, né? Uma briga na Fernão Dias e um encontro de cruzeireiros que estavam indo pro Morumbi, os santistas que estavam vindo pro Independência. Bandidagem. Esse é o nome, bandidagem. Pois é. Quarenta, mais quarenta presos e tal, tem um grave no hospital. Absurdo isso, né, Rafael? É um absurdo. Você não vê isso na torcida do América, né, Toledo? É lógico. É elegante do América, né? É outro nível, né, meu filho? É outro nível. Obrigado, pessoal. Falou. Valeu. 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 Vamos tocar o nosso Alterosa Alerta, pessoal. Olha, muito boa tarde pra você. Agora vamos pros destaques do nosso Alterosa Alerta no programa de hoje. Você vai ver o que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo para minimizar os problemas causados pela chuva. Durante a manhã, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura da capital reforçou que dinheiro não é problema para resolver os problemas. Já e já, nós vamos repercutir essa questão da chuva na região de Venda Nova, que arrasou a região de Venda Nova, né, pessoal? Olha, e você vai ver também que câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro com vários socos. O absurdo aconteceu, gente, no meio da rua, em plena luz do dia e na frente da criança, filha do casal. É, já e já eu mostro pra você essa história. Olha só que briga, gente. Que cena horrorosa. É impressionante o que eu vou contar pra você daqui a pouquinho, hein? Essa história é de arrepiar. Olha lá. Foi uma briga generalizada. Meio dia e 31. Olha lá. Começou com o casal, depois outras pessoas vão se envolver nessa briga. Olha lá. Gente do céu. É isso aí. Ele agarrando a mulher dele, ó. Olha lá. E agora chega, vai chegar mais gente ali pra participar dessa briga. Daqui a pouquinho eu conto tudo pra você. É, daqui a pouquinho nós vamos ver junto. Meio dia e 32. Eu quero que você participe comigo ao vivo aqui no nosso Facebook. Nós estamos ao vivo também no Facebook. Facebook.com.br Alterosa Alerta. Facebook.com.br Alterosa Alerta. Entra lá. Participa comigo. E tem o meu Instagram, ó. Você pode entrar no meu Instagram lá. Manda o seu recado. Né? Se você quiser conversar comigo também, mande a sua sugestão de pauta. Nós estamos aqui pra defender os seus interesses, meu amigo. Mostra aqui, Miltinho. Nós estamos ao vivo, olha. Ao vivaço no Facebook. Você pode entrar lá. Eu quero que você compartilhe comigo o nosso Alterosa Alerta. Mande a sua mensagem. Participe mesmo. Mande a sua opinião. Eu quero fazer o Alterosa Alerta junto com você, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou começar ali as participações. DJ Felipe Gouveia tá participando. Vani Soares. Eliane Soares. Luciana Coelho. Daqui a pouquinho eu vou lendo as participações. Meio dia e 32. Esse é o seu Alterosa Alerta. Eu sou o repórter Rafael Martins. Justificando a ausência do nosso titular, né? O comandante. O titular dessa pasta, que é o Stanley Guzman, que deu um jeito na coluna, pessoal. Ele foi viajar nesse feriado, né? Não sei o que que ele arrumou lá na Zona da Mata, na nossa querida cidade de Muriaé, Eugenópolis. E ele deu um jeitinho na coluna, tá meio travado. Fez hoje de manhã. E ele tava mais torto. Tava torto, mais torto mesmo. Né, Isabela? Acabou tendo que tomar uma injeção. Ele foi engatinhando. Ele sauda aqui, ó. Deixa eu tentar imitar ele aqui, meu time. Você viu como é que ele sauda aqui? Primeiro que ele apresentou o programa quase que assim, né? Aí eu vou tentar imitar o Stanley. O Stanley indo embora. Rafael Martins, você consegue fazer o Alterosa Alerta tarde, meu filho? Eu dei um jeito na coluna aqui, eu não sei o que aconteceu comigo, não. Estão falando aqui que daqui a pouco ele vai rogar uma praga pra mim lá da casa dele. Um beijo no seu coração, viu, Stanley? Um beijo no seu coração, Dedilani, toda a família. Mas não vai rogar praga, não. Minha coluna tá 100%. Nós vamos segurar a peteca aqui do Alterosa Alerta. E amanhã você está de volta. Esperamos você, que Deus quiser. Meio dia e trinta e quatro. Um acidente entre uma carreta e um ônibus na BR-040 em Esmeraldas deixou 19 feridos e um morto. A repórter Etel Correia esteve no local e traz pra gente as informações. Alerta que eu coloco agora na sua tela. O trânsito ficou lento por várias horas aqui na BR-040 depois do acidente que aconteceu na altura de Esmeraldas, distrito de Melo Viana. Segundo informações de testemunhas, sovia fino quando este ônibus que veio de Montes Claros e seguia para São Paulo se envolveu no acidente. A gente pode ver que a janela aqui do meio teve que ser quebrada para resgatar passageiros feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia 28 pessoas no coletivo. Dezenove se feriram e o motorista acabou morrendo na batida frontal do coletivo com uma carreta bitrem que subia pela rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta contou que percebeu apenas o impacto da batida. Ele informa que viu o farol aproximando, mas não imaginava, imaginava que iria ultrapassá-lo e houve a colisão. Havia uma chuva fina, uma chuva leve, porém pista molhada. Quanto à visibilidade, conversei com vários passageiros e o motorista da carreta, visibilidade era boa. Aqui dá pra gente ver que o veículo ficou pendurado no barranco e a frente completamente destruído. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Entre os feridos, dois em estado mais grave foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os outros foram levados para hospitais aqui da região. Josemar Lemes da Silva tinha 39 anos. O corpo dele foi removido para o IML. Por causa do acidente, o trânsito na BR-040, em Melo Viana, ficou desviado para uma faixa apenas por boa parte da manhã. E houve congestionamento de mais de 5 quilômetros na região. É, pessoal, a nossa solidariedade a esse homem que acabou morrendo nesse acidente. O nosso desejo de recuperação para todas as vítimas, para os feridos que ficaram machucados nessa batida do ônibus com a carreta. BR-040, que é uma estrada complicada, né? Quando chove, porque é uma estrada boa, uma estrada duplicada. Você que não está acostumado a passar por essa estrada, é a estrada que liga Belo Horizonte à Brasília. Liga BH à Brasília, passa por Curvelo. Está ali, ó. Lamentamos muito pela morte ocorrida. A gente se solidariza com a família. Agora, choveu, meu amigo. Essa BR-040, ela sempre registra deslizamento, capotamento. Na semana retrasada, eu estive em La Sance, passei por essa estrada e vi vários caminhões dentro da vala, né? Que divide as duas pistas por causa da chuva, né? Lamentavelmente, por conta de ser uma estrada muito boa, ter um asfalto muito bom, o motorista, às vezes, acaba abusando ali da velocidade. E a velocidade com a pista molhada não combina, né? Lamentamos mais essa batida e pedimos paciência. Paciência a você que está na estrada, paciência a você que vai viajar. Vamos direto para a imagem. Nós temos imagem aí do céu de Belo Horizonte, nesse momento, meio-dia e 37. Essa é a imagem aí, olha, do céu da nossa capital, o céu completamente encoberto. A previsão é de chuva para agora à tarde e também chuva à noite. Então, muita atenção, gente, muita atenção, 75% de chance de chuva. Então, vamos sair de casa com paciência. Vamos sair de casa, gente, olha, para ficar parado no trânsito mesmo, né? Porque quando chove o trânsito fica ruim. Então, vamos sair de casa com paciência, pé no freio, pouco acelerador, para que a gente possa chegar, sair e voltar para casa vivo, tá bom? É o que a gente deseja para todo mundo. Meio-dia e 38, esse é o seu Alterosa Alerta, registrando aqui algumas participações, Isabela. Vanice Soares participando conosco aqui, a Cátia Cristina, Rejane Camilo dos Santos, o Lucivânio Barbosa, alô, Lucivânio, o Poli Freitas, vamos tomar cuidado no trânsito, galera. Até a Poli falando aqui, a Maria Aparecida, Bruno Teixeira, chuva não combina com imprudência. A Elida Lima, manda um beijo para mim. Estou assistindo o Alterosa Alerta de Jundiaí, aqui em São Paulo. Está aí, ó. É por isso que eu peço para você compartilhar o Alterosa Alerta, porque os mineiros que estão fora de Minas Gerais, podem assistir as notícias de Minas, fora do nosso estado, lá em Jundiaí. Então, um abraço a todos os mineiros que estão acompanhando o Alterosa Alerta, fora de Minas Gerais, Cici de Paula, o Washington Luiz Joviano, o Cidalino Oliveira, todos aqui participando conosco. Wagner Magalhães, muito obrigado pela participação. Diz que adorou a minha imitação da dor nas costas do Stanley. É isso aí, Wagner. Obrigado. Depois a gente acerta ali o que a gente combinou para você falar bem de mim. Viu, meu filho? Stanley, amanhã está de volta, se Deus quiser. Meio dia e trinta e nove. E a passagem de metrô, pessoal? Aquela polêmica. Está lembrado? Pois é, a passagem do metrô de BH continua com o valor de R$ 3,40, mesmo com a decisão judicial. A justificativa é que a CBTU, a empresa que administra o metrô na capital, não informou quando fará a redução, já que ainda não foi notificada sobre a decisão. Ó, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar, gente. A Justiça Federal, em Minas Gerais, determinou a suspensão do aumento da passagem, que tinha sido autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso foi na última segunda-feira. O reajuste gerou reclamações e a revolta dos usuários. A tarifa, então, passou de R$ 1,80 para R$ 3,40. Segundo a decisão da juíza da 15ª Vara Federal, Maria Edna Fagundes Veloso, impor um aumento tão expressivo num contexto de grave crise de desemprego é ofender os princípios da razoabilidade e da própria dignidade humana. A suspensão é válida até o julgamento final da ação, impetrada pelo Ministério Público contra a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Mas ainda não há informações sobre quando a passagem voltará ao preço antigo. É que a CBTU, empresa que administra o metrô na capital, não informou quando fará a redução, já que ainda não foi notificada sobre a decisão. Alô, CBTU! Corta aqui. Vem pra mim aqui, Miltinho. Que dificuldade, hein? CBTU, você tem assessoria de imprensa, meu filho? Porque nós estamos aqui informando pra vocês. Se vocês ainda não foram informados, nós aqui do Alterosa Alertas estamos informando pra vocês. Então, vamos deixar essa burocracia de lado e vamos ajudar a população, né? Porque quando é pra aumentar, Miltinho, o peso só vai numa rapidez danada, meu filho. Quando é pra subir alguma coisa, não precisa nem a informação oficial chegar. Já estão subindo o preço, né? Agora, quando é pra reduzir, quando é pra atender a população, a burocracia. Sabe por que tem essa burocracia? É porque que, ó, um, dois dias que eles ficam faturando a mais, né? Já é uma grana, né? Nos cofres aí da empresa. Meio-dia e 41, já falei, né? Não era pra falar não, mas já falei. Sexta, sábado, domingo, segunda, quatro dias já cobrando R$ 3,40. Vamos ver se amanhã, cedinho, já começa a valer R$ 1,80. Se não começar a valer agora, pro pessoal que vai estar voltando do trabalho, né? No final do dia, tá bom? É isso aí. Um homem foi preso e com ele apreendido cerca de 280 celulares roubados. Gente, quase 300 aparelhos. A operação foi durante o fim de semana. Alerta que eu coloco na sua tela. Durante uma operação, a polícia militar fez um cerco a uma residência no aglomerado da Serra para prender um dos maiores receptadores de celulares de BH. Além do preso, foram recuperados 288 celulares, 31 tablets, um notebook e uma bicicleta elétrica de R$ 50 mil. Rapaz, que apreensão, hein? Meio-dia e 42, viu lá quantos aparelhos que foram apreendidos? Muita coisa, né? É muita bandidagem, gente. É muito fácil, né? Roubar, furtar o celular. Olha lá. É um mercado cada vez mais aquecido, né? Pela bandidagem. Por quê? Porque a gente mais tem notícia aqui é de aparelho que é furtado, aparelho que é roubado. Camarada tá no ponto de ônibus, ele tem o aparelho dele roubado. O cara tá num bar, ele tem o aparelho furtado. Se deu mole, o camarada passa a mão e leva o celular e a pessoa fica no prejuízo, né? A Adriana Araújo manda um beijo pro Carlos Pratos, pro bairro Carlos Pratos. Um beijo pra todo mundo do Carlos Pratos. A Luana Teixeira participando conosco. Amanda Mandinha Maia, muito obrigado, Amanda, pela participação. A Ju Souza. Rafael manda um abraço pra minha mãe, ela te adora. Ela não sai da frente da TV. A dona Eva, da cidade de Itabirito. Um abraço pra senhora, dona Eva. Maria da Penha. Alves Waps, muito obrigado. Você está fazendo falta, Stanley. Nós estamos em Almenara te assistindo. É a Maria da Penha, muito obrigado. Viu todos de Almenara, obrigado pela audiência. A Jocasta Rosa. A Justiça deveria aplicar uma multa. Aí sim eles devolveriam o valor pago a mais. Está falando da CBTU. O Guilherme Nogueira vai baixar o valor quando chegar o metrô no Barreiro. Ih, rapaz, então vai demorar, hein? A Leidiane Oliveira dos Santos Uberaba está ligadinha na TV Alterosa, no Alterosa Alerta. Muito obrigado, Leidiane, pela companhia, pela audiência. Paola Almeida, adora você, Rafael. Patrícia Araújo, manda um beijo pro meu bebê, pro Tales. Está dado beijo aí, Patrícia. Leda Ferreira, charada minha mamãe. Rafa, manda um beijo pra mim. Está dado beijo. Biana Júnior, muito obrigado. Jéssica Cristina Ribeiro. Oi, Rafael, manda um abraço aqui pra mim. Pra Jéssica de Pedro Leopoldo. Um abraço a todos vocês de Pedro Leopoldo. Daqui a pouquinho tem mais abraços. Meio-dia e 44 a 7 o seu relógio aí, viu? Muito obrigado, você que escolheu o Alterosa Alerta como a sua melhor companhia da hora do almoço. Entra lá no Facebook, continua participando comigo. Meio-dia e 44 é facebook.com barra. Alterosa Alerta, entra lá, participe, mande a sua opinião. Compartilhe o nosso programa nas redes sociais, vamos fazer ele juntos, tá bom? É isso aí, tá ali, ó. A nossa página Alterosa Alerta no Facebook. Bom, mais drogas e armas apreendidas no bairro Paquetá, em Betim, aqui na Grande BH. Olha só a usadia dos traficantes. Alerta na tela. Foram apreendidas 3 mil buchas de maconha, diversas pedras de craque, duas submetralhadoras de fabricação caseira, 13 balanças de precisão, muita munição de diversos calibres e um veículo. Militares do GEPAR e do 33º Batalhão da Polícia Militar receberam informações de tráfico de drogas e com o apoio da Roca fizeram a apreensão. O suspeito pelo tráfico das drogas ainda não foi localizado. Parabéns, parabéns à polícia, parabéns ao pessoal da Roca, né, por essa apreensão que foi feita lá no bairro Paquetá, em Betim, olha, uma apreensão grande, né, armamento também ali, olha, apreendido, né, armamento, a balança de precisão, né, melhor dizendo do que eu tô vendo ali. É uma balança de precisão, tá ali, 3 mil buchas de maconha, né, um, pra isso aí desarticula o tráfico de drogas, né, desarticula o tráfico de drogas local porque realmente é uma grande quantidade de entorpecente apreendida, é uma grande quantidade apreendida, parabéns aí, trabalho da Polícia Militar, muito eficiente com denúncia anônima. É por isso que a gente valoriza a denúncia anônima, né, porque o camarada passa a informação, não é identificado e a polícia tem condição de fazer o monitoramento, rastreamento e chegar até o produto que seria comercializado na cidade de Betim, que fica aqui na região metropolitana da nossa capital. Parabéns, então, uma excelente apreensão que foi feita e é isso que nós queremos ver da nossa polícia, né, um trabalho de resultado, um trabalho eficiente e que de fato devolve a sensação de segurança a nós mineiros. Parabéns mais uma vez. Três homens renderam uma mulher no meio da rua, em plena luz do dia, anunciaram o assalto. Câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos levaram o carro dela. Alerta que eu coloco na sua tela. As imagens gravadas pelo circuito de segurança de um dos prédios, mostra quando a mulher caminha em direção ao veículo. Ela entra no carro e segundos depois, o rapaz de camisa branca e bermuda, que está na calçada, retira a arma do bolso e rende a vítima. Observe que logo em seguida, aparecem outros dois suspeitos que invadem o carro. Assustada, a mulher sai do veículo e corre. Um deles tenta alcançá-la. Observe que ela joga a chave do carro no chão, ele pega e os três fogem. De acordo com a polícia, o carro foi encontrado horas depois em uma rua, na comunidade de Brasília Teimosa. Um dos suspeitos, identificado como Luiz Carlos da Silva Júnior, de 19 anos, foi preso em casa, também na comunidade de Brasília Teimosa. Nós já tínhamos fotos dele, antiga, guardada no telefone, de outros pequenos fotos que ele fazia na área, tudo e tal. Então nós fizemos a comparação das imagens e chegamos à conclusão que havia sido ele. Ainda de acordo com a polícia, a arma usada no crime era de brinquedo. Que loucura, hein, gente? Que impressionante, que ousadia, a luz do dia, né? Em plena luz do dia, a rua movimentada, olha lá, passando gente, passando carro, a mulher toda tranquila, achando que ali ela estava segura, né? Porque com o sol quente, a luz do dia, tudo movimentado ali. Olha lá, o camarada vai, aborda ela do lado do carona. Um, dois, três, três bandidos e cada um vem de um lado. Observe, aí ela corre, ó, ela tenta fugir, né? O camarada dá nela uma pressionada, ela joga a chave e sai correndo. Graças a Deus ela conseguiu ir embora, né? E nada pior aconteceu com ela ali, no caso foi a questão do prejuízo financeiro. E aí tá ali, ó, a apreensão de um desses, a prisão, melhor dizendo, de um desses autores, né? De um desses ladrões. Aqui eu recebi uma mensagem da dona Helena, dona Helena lá do bar do São José, tá aqui acompanhando o Alterosa Alerta, atônita. Ela tá também aqui, atônita, com tanta criminalidade, com a sensação de insegurança cada vez maior, né? Todos aqui, olha, mandar um abraço, inclusive, pro meu amigo Jarbas Garnier. O Jarbas Garnier também tá lá no salão dele, ligadinho aqui no Alterosa Alerta, acompanhando as notícias e querendo participar conosco também. Você que tá chegando agora, meu amigo, minha amiga, esse é o caso de uma tentativa. Tentativa não, esse foi um roubo, né? A luz do dia, o roubo de um carro, a luz do dia, olha, numa rua movimentada. Então é importante, olha, que casos assim sejam mostrados na televisão pra que a gente fique atento. Não adianta a gente imaginar que nós estamos numa rua movimentada, que é um dia de sol, um dia tranquilo, que a gente tá livre de ser assaltado. Olha lá, a mulher tá chegando no carro dela tranquilamente, o bandido ali despistado, vai correr lá no... Olha lá, correu lá na porta do carona. Aí o comparsa chega, o segundo, o terceiro comparsa chega. Olha lá, e parece que tá tudo normal, parece que eles tão conversando. Os carros vão passando e ninguém percebe nada do assalto. A mulher corre, joga a chave e rapidamente os bandidos fogem. Que coisa louca, gente. Que... que... que país é esse? O Stanley pergunta isso aqui, eu também quero perguntar. Que país é esse? Um abraço aí também ao nosso querido Valtinho, do supermercado Suaçuí. Alô, Valtinho, tá nos acompanhando aqui também. Dona Helena, todo mundo ligadinho conosco aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Que país é esse, né, pessoal? Que país é esse? Meio dia e cinquenta. Deixa eu dar um recadaço pra você agora, meu. Na madrugada desse domingo, dentro de uma viatura da unidade de resgate do corpo de bombeiros de Muriaé, o parto normal aconteceu durante o trajeto entre a casa da mãe, que fica na zona rural, indo para o hospital. Como a gestante já apresentava o rompimento da bolsa e fortes contrações, os bombeiros auxiliaram no parto, que foi feito em segurança. Mãe e filho passam bem. E fica aqui o nosso parabéns ao sargento, que orato, e ao soldado Meirelias, do corpo de bombeiros de Muriaé. Que legal, hein, gente? Parabéns. Parabéns. Olha lá, garotão. Forte, saudável, né? Garotão não, uma garotona, né? Uma garotinha. Linda menina. É uma menininha. Meio dia e cinquenta e dois. Olha que legal, hein? A gente fica sempre muito comovido com essas histórias, né? Principalmente nós, né? E eu tô lá com a minha esposa, mas não beijo pra Carol, que tá em casa agora me acompanhando. Ela está grávida também, né? O nosso querido, nosso pequeno Vicente, já está com cinco meses e meio. Daqui a pouquinho nós vamos ser papais. E essas histórias nos comovem, né, Belinha? Essas histórias são muito legais, viu? Parabéns pros nossos queridos militares dos bombeiros. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo a foto dessa menininha. Gostei demais. Tá ali, olha. Mãe e filha passam muito bem, viu? Fizeram o parto dentro da viatura, mas graças a Deus o estado de saúde de mãe e filha é o melhor possível. E a sensação de dever cumprido dos nossos dois queridos amigos militares dos bombeiros. Legal, bacana. Mais uma matéria positiva, olha. Policiais militares do centro-oeste do estado participam de um treinamento de defesa pessoal. O objetivo é preparar os PMs para situações de conflito. Alerta na sua tela. Primeiro, o alongamento. Depois, os alunos começam a parte prática. Aqui, uma simulação em que o agressor tenta imobilizar o policial segurando o colete do militar. No treinamento, os alunos usam o guardamento completo para que as aulas se aproximem da realidade nas ruas. O instrutor é o Cabo Azevedo, há quase 17 anos na PM e faixa preta em Karatê. A gente adapta a arte parcial tradicional, o caderno doutrinário da polícia. A gente faz essa adaptação para o trabalho policial militar. 32 policiais de 21 cidades da região centro-oeste participam do curso de defesa pessoal militar, promovido pela Companhia de Ensino e Treinamento de Divinópolis. Depois de ver as dicas do instrutor, os próprios alunos ensinam as técnicas para provar que aprenderam. O intuito foi formar uns multiplicadores na região, na sétima RPM, para que eles possam voltar para as suas unidades e servir como instrumentos de transmissão de conhecimento na área de defesa pessoal policial. Com certeza, a gente volta mais confiante, mais preparado e cientes de que o treinamento constante é necessário. Legal demais, viu gente? Olha, parabéns para vocês aí pela iniciativa. Fico lembrando o meu amigo do Luiz, presidente da Federação Mineira de Muay Thai. Luiz que também, ele tem essas técnicas todas aí. Tem muitos policiais que participam lá com ele, que treinam o Muay Thai com ele. Porque de fato, essa capacitação, ela é muito importante para auxiliar nas ações da Polícia Militar. Que legal, bacana. Deixa eu aqui registrar mais participações. Olha, o meu amigo Pedrão. Alô, Pedrão do Depósito, lá do BDI. Está dizendo o seguinte, olha. Manda um abraço para o BDI, pede para os motoristas terem mais atenção e educação no Morro da Biquinha. Está acontecendo muito acidente aqui. Lorival e Buiu, um abração para eles também. Um abraço aqui para a nossa amiga querida Aline. Um abraço para você, Aline, esposa do nosso amigo Mancha. Está aqui desejando melhoras ao nosso querido Stanley. Melhoras para ele. Biana participando conosco aqui. A Roselaine. Alô, Roselaine participando conosco lá do bairro São João Batista. Acompanhando o Alterosa Alerta. Diz ela aqui que não perde nenhum Alterosa Alerta. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu, Roselaine? E lá no nosso Facebook, você já entrou no Facebook? Acessa lá, eu estou ao vivo. Mostra aqui, Miltinho. Eu estou ao vivaço no Facebook. Eu quero ler a sua mensagem. Entra lá, ó. Vou ler a sua mensagem daqui a pouquinho. O seu abraço, o seu pedido de abraço. A sua mensagem. Eu vou ler daqui a pouquinho. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. O Leozão Boleiro de Neves. Leozão Boleiros de Neves. Está aqui participando conosco. Luiz Carlos Rodrigues. Tissa Reis. O Felipe Lipe. Camila Eveline. Manda um abraço aqui para Marli Tereza. De João Pinheiro. Todos aí da cidade de João Pinheiro. Um abraço para vocês. Daqui a pouquinho tem a história da mulher agredida no meio da rua, hein? Olha lá. Isso, não tem não, né? Daqui a pouquinho você vai ver. Olha lá, gente. Ó a gravata que esse homem dá na mulher dele. Daqui a pouquinho. Volta para mim aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar essas imagens para vocês. A Dirce Coelho. O Tony Ferreira participando conosco. A Sônia Oliveira. A Rejane Camilo. Está lá em Caeté participando. Oi, Caeté. Um abraço para vocês todos aí de Caeté. A Jéssica Cristina. De Pedro Leopoldo. Mais participações aqui, olha. O DJ Tony Castro. Um abraço para você, DJ Tony Castro. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A Cristiane Carla participando. A Vani Soares. Eu já sou o carrapato do Facebook. Está dizendo a Vani Soares. Obrigado por ser o nosso carrapatinho do Facebook. Viu, Vani? Muito obrigado mesmo. A Erika Cristina está lá em Nova Lima participando conosco. Rafael Martins, você é demais. Está dizendo a Tissa. Beijo no seu coração, Tissa. Muito obrigado. Graça rocha firmo. Amém. Deus abençoe. Amo muito você, Rafael. Pedro Miranda. Rafael, manda um abraço para a Itinga. Está dado o abraço. Nós vamos para um rápido intervalo. É rápido mesmo. E na volta tem muito mais alterosa alerta para você. Não saia daí. Até já. Opa! Olá, Minas Gerais. Muito boa tarde. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Agora com todo o estado ligadinho no Alterosa Alerta. Você do norte, do sul, do leste, do oeste. Vocês estavam ligados na sua programação local. Agora vocês se juntam a nós. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. Obrigado por vocês escolherem o Alterosa Alerta como a sua melhor companhia da hora do almoço. Obrigado mesmo, viu, gente? Faz toda a diferença para nós. E é por isso que eu convido você a participar conosco do Facebook. Participe comigo no Facebook. É facebook.com.br Alterosa Alerta. Você que está aí no interior do estado, participe comigo. Mandando um abração aqui para a cidade de... Qual cidade aqui? Eu me perdi, gente. Matosinhos. Vamos lá, me ajuda. Paraúna. Alô, Ricardo Paraúna. Muito obrigado pela sua participação. Muitas cidades do interior. Betim participando. Montes Claros participando conosco. Caeté, Três Corações. Entre Rios de Minas. Paracatu. Gente, todo mundo participando conosco. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Meio dia e 59. Acerte o seu relógio aí, que eu arredondo o meu de cá, hein? Meio dia e 59. Esse é o seu Alterosa Alerta e eu sou o repórter Rafael Martins. Lembra que eu falei no bloco passado? Eu vou agora mostrar o que eu prometi no início do nosso Alterosa Alerta. Gente, um absurdo. Um homem. Ele agrediu a ex-companheira com vários socos. No meio da rua e na frente da filha do casal. As imagens são fortes. Alerta que eu coloco agora na sua tela. Senna é forte. O rapaz atira uma pedra na direção da mulher que empurrava um carrinho de bebê. Em seguida, ele a agarra pelo pescoço e a joga no chão. A vítima é atingida por pelo menos 10 socos. Toda essa violência na frente da criança. O crime foi nesta rua no recanto das Emas, em frente à casa da vítima. Segundo a polícia militar, o agressor tem 18 anos e é ex-companheiro da mulher, de 24. A menina que viu a briga é filha do casal. A vítima contou para a PM que, além de apanhar, foi xingada pelo ex. O casal ficou junto cerca de 4 anos e se separou há 3 meses. A mulher se mudou para o bairro no início do mês. Segundo os vizinhos, o rapaz pediu que ela saísse no portão e os dois começaram a discutir. Na ira que ele pegou ela, se ele estivesse com a faca, ele tinha matado ela. O agressor fugiu e ainda não foi encontrado. De acordo com a polícia, ele tem antecedentes criminais de quando era adolescente. Infrações como uso de documento falso, adulteração de placa de carro, uso e porte de drogas e roubo. A mulher prestou depoimento na delegacia e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. Cara, que impressionante. Que vagabundo, que cara covarde. Coloca aí na tela, Miltinho, as imagens, olha. Tá ali a mulher, o cara pula nela, dá nela uma gravata. Olha lá, por si só. Fora o tanto que ele já deve ter xingado ela antes dali, né? Que a discussão, começou com discussão ali no meio da rua. Olha aquilo ali, gente. O cara parece um lutador de vale tudo. Parece um lutador de MMA quando ele sobe em cima do adversário. Olha lá, ele começa a distribuir trocação de soco, que eles chamam. Olha ali. É igualzinho um lutador de MMA. Mas um vagabundo desse aí, um covardão desse aí, não tem coragem de enfrentar um camarada do tamanho dele. Ou maior do que ele. Né? Porque no caso ali, ele é maior do que a mulher, ó. Olha lá. Olha. Por que que um cara desse não pega um cara igual ele? Né? Por que que ele não troca soco assim com um camarada igual ele? Como é que um cara faz um negócio desse com a mulher, rapaz? Como é que um vagabundo desse aí tem coragem de fazer desse jeito com a mulher? Olha a criancinha lá dentro daquele carrinho de bebê ali, ó. Olha lá. Ele é o pai da menina que tá dentro do carrinho ali de bebê, ó. Olha que vagabundo. Nem respeito. Nem respeito a filha dele. Esse cara tem. Respeito a nada, né? Ele tem respeito a nada. Né? Porque ali já devia tá gritando com a mulher dele ali. A mulher dele empurrando o carrinho de bebê, gente. Nada pode justificar uma agressão dessa. Nada justifica. Pior ainda na frente de uma criança. Não tem lugar pra poder, né? Lugar nenhum pode acontecer isso. Em lugar nenhum. Na frente de uma criança é pior ainda. É o agravante ainda maior. Uma hora e três minutos. Eu quero a sua participação aqui, ó. Eu quero saber o tanto que você está... Você tá indignado, assim como eu. Eu quero ler a sua participação. O que que um vagabundo desse aí merece receber? O que que um covarde desse... Põe a imagem lá, meu tio, da agressão. O que que um vagabundo desse aí, gente, merece da nossa lei? Você acha que um cara desse vai ficar preso? Você acha que um agressor desse aí... Aí depois, ó. Cadê a lei Maria da Penha? Cadê a lei Maria da Penha, gente? Essa mulher provavelmente já tinha denunciado esse cara. A produção podia até me confirmar aqui. Mas me parece que na reportagem fala que ela já tinha denunciado ele. Aí manda ficar não sei quantos metros afastado. E quem respeita isso? E quem é que obriga esse camarada a cumprir isso? Eu quero ouvir a sua participação. Acho um absurdo. Se eu vejo isso, sou capaz de matar um homem desse. Tá dizendo aqui, ó. Porque é um absurdo mesmo. E a justiça não faz nada. Nós não temos lei capaz de segurar um camarada desse preso. Olha lá o que que ele fez com a mulher, rapaz. Isso aí ninguém aceita, não. Nem no crime os criminosos aceitam um negócio desse. Nem o próprio criminoso aceita um negócio desse. Se o camarada que faz um negócio desse cai na cadeia, ele apanha com força. Ele apanha muito. Tô muito indignada, tá dizendo aqui a Antônia Alves. Coloca a imagem aí que eu vou lendo as participações. O Tiarli Rodrigues, lá de Itinga, também tá revoltado com isso. Tem até vergonha das nossas leis. É a Nazaré Silva. Cadeia nele, a Leda Ferreira. Lá em Muriaé, a Maria da Paz, tá revoltada com isso também. Esse cara tem que ter o CPF cancelado. Castração química nele. Tá pedindo aqui. Lei Maria da Penha só no papel. Infelizmente, é o DJ Felipe. O que ele merece, diferente da realidade aplicada, é... ele merece a certeza da impunidade. É por isso que ele faz isso. É a Luciana Silva falando. Eu queria ele na minha frente. Tá falando aqui o Miranda Santos. Eu queria um cara desse na minha frente. Eu também queria, viu, Miranda? Mofar na prisão, brigar na frente de criança, tá dizendo a Malu Souza. Merece aqui umas pauladas. É a Chaiara Santos. Ninguém merece, gente. Regiane, Lucas, Patrício, que absurdo. Eu quero que você participe comigo. Entra aqui. A cadeia pra esse cara é a Malu de Souza, lá do Caissara. O mais interessante é a pessoa que filmou. Por que ela não foi lá ajudar? Tá ali, ó. Tem isso também. Tem mais esse detalhe, né? O camarada tá lá no camarote filmando. Tá lá no camarote filmando a pancadaria. Né? Pois é. É isso aí. Rafael, um cara desse tem que pegar um cara igual eu. Tá dizendo o Elton John. É isso aí. O Brasil tá um caos. É o Guilherme Ferreira. Precisa, Rafael, de mudar as leis. É a Tiça falando. Amo assistir a TV Alterosa. O Alterosa Alerta, um abraço. É a Marlúcia. Com homem, um cara desse não tem coragem de fazer o que ele fez. É a Mila Cris que tá falando. Um absurdo o Tony Ferreira. Pena de morte pra ele. O Elton Ribeiro tá pedindo. Eu queria ver. A cara desse ordinário tá pedindo outro aqui. É uma vergonha. O Jânio Moraes. Nosso país não tem lei. Rafael, é Josinéia, Novak. Esse é o nosso Brasil. A Regiane Lucas. Queria uns três minutinhos com esse cara. É o Elton. Que triste. Só Deus. É a Lília Moreira. São as participações. Tá todo mundo revoltado. Todo mundo revoltado. E aí nós temos uma bancada de deputados federais que acabou de ser eleita agora. Eu quero ver o que essa bancada vai fazer pra que as leis sejam mudadas no país. Nós, nós não vamos ter o problema da segurança pública resolvido se nós não endurecermos as leis. Não adianta armar ainda mais a população. Só isso. Não adianta. Não adianta só mais viaturas. Não adianta só mais policiais. Se o crime não temer a lei, nada vai mudar no país. O camarada tem que ter medo de cometer o crime. Se ele não tiver medo de cometer o crime, ele não teme mais nada. Ele não tem que temer o policial. Ele não tem que temer o revólver, a arma, o cidadão armado. Ele não tem que temer isso. Ele tem que temer. É a lei. O peso da lei. Porque se ele não temer isso, ele não teme mais nada. Porque ele já aprovou. Ele já aprovou metralhando batalhões da polícia militar. Já aprovou metralhando companhias da polícia militar, companhias do corpo de bombeiros. Eles já metralharam. Eles já demonstraram que não tem medo das forças de segurança. Só vão temer as leis, se as leis forem duras. É só assim nós vamos resolver o problema da insegurança no Brasil. É endurecendo leis. É fazendo leis que inibam o crime. É só dessa forma. Não tem outra saída. E para isso nós precisamos cobrar dos 53 deputados federais que representam Minas, dos deputados federais que representam os outros estados. Só eles são capazes de mudar as leis que vão influenciar na segurança pública do Brasil. Só eles. Mais ninguém. Então nós temos que saber aonde exatamente cobrar. Não adianta cobrar do presidente, não adianta cobrar do governador. Nós temos que cobrar de quem faz leis. E quem faz leis nesse caso são os deputados federais. Então vamos ver quem está lá e se dessa vez vai escrever lei, lei forte, lei que inibam o crime. Uma hora e nove minutos. Uma hora e nove. Esse é o seu Alterosa Alerta. Eu sou o repórter Rafael Martins. Eu quero agradecer demais aqui o carinho da sua companhia. Agradecer a sua audiência que não para de crescer. Muito obrigado. Obrigado pelas mensagens que vocês estão mandando aqui no Facebook. Eu estou lendo todas. Muito obrigado pelas mensagens. Vamos continuar lendo aqui. Daqui a pouquinho eu vou citar mais mensagens. Eu vou falar mais nomes aqui, mais participações. Eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. De cada um de vocês. Viu? E dizer que o Alterosa Alerta é realmente o programa que mais dá voz para você. Nós lemos aqui a sua opinião ao vivo. A sua opinião para nós importa. E se ela importa, a gente lê ela ao vivo. E eu quero receber a sua opinião daqui a pouquinho. Tá bom? Vai escrevendo lá para mim no Facebook. Entra no Facebook, no nosso programa. No Alterosa Alerta no Facebook. Dá um like, compartilha e manda a sua mensagem para mim. Porque eu quero ler ao vivo. Uma hora e dez minutos. Mais violência contra a mulher? Isabela. Olha. Um empresário assassinou a esposa e a filha a facadas. E em seguida tirou a própria vida. Ele usou a criança para tirar a mulher de dentro do trabalho. E cometeram os assassinatos. Alerta que eu coloco agora na sua tela. A tragédia abalou os moradores de Araguari. A 570 quilômetros de Belo Horizonte. Era madrugada quando a médica Mariana Paranhos, de 33 anos. E a filha Valentina, de 4. Foram assassinadas com golpes de faca. No meio da rua. Pelo empresário Tiago Aquino. Eu estava acordada no momento. Eu ouvi os gritos dela. Ela gritava por socorro. Pedia ajuda. Pediu para ligar para a polícia. E disse que ele iria matá-la. Aí imediatamente eu ouvi o primeiro estrondo. Que foi a primeira batida dele no carro. Depois o segundo estrondo. Aí ela já não gritava mais. Mariana estava de plantão. Em um hospital de Araguari. Quando Tiago chegou de carro com a filha do casal no banco de trás. Ele pediu para que uma enfermeira chamasse a médica. Alegando que a criança estaria passando mal. A polícia acredita que tudo não passou de uma mentira. Para que Mariana pudesse sair e conversar com ele. Ela viu que provavelmente ele estava nervoso. Entrou dentro do carro para conversar. E foi onde ele saiu. E deslocou alguns minutos pela cidade. E cometeu o crime. A criança foi a primeira a ser atingida com uma facada no tórax. O empresário tentou atropelar a mulher antes de descer do carro. E esfaqueá-la 12 vezes. Ela morreu na hora. Em seguida, ele se matou. Mais um covarde. Mais um covardão. Mora em 12 minutos. E esse é covarde mesmo. Esse além de agredir, tirou a vida. Gente, que impressionante, hein? Que amor. Esse camarada não pode falar de amor. Que amor é esse que mata? Que amor é esse que mata, gente? Uma hora e 12 minutos. Está ali, ó. Retrato de família. Todos os três agora enterrados. Todos os três enterrados. Por causa desse vagabundo, desse covarde aí. Olha o tamanho da filha, cara. Olha essa menina aí. O cara deu nela facada. Esfaqueou a própria filha. O cara é um sanguinário. Por que ele não tirou só a vida dele? Ah, eu estou cansado de viver. Eu não sinto mais que a minha esposa me ama. Eu quero dar um fim no estudo. Cara, se mata. Pula da ponte. Pula do... Sei lá da onde. Mas deixa a mulher e a criança viver, cara. O que que essas duas mulheres, né? Duas vítimas tinham a ver com o seu problema de cabeça? Vagabundo. Que não está nem para poder ouvir mais a gente falar isso. Covarde. Uma hora e treze minutos. Uma hora e treze minutos. Gente, esse cara aí, ó. Que você está vendo agora. Você está ligando na sua televisão agora. E eu agradeço você que está chegando para a sua audiência. Esse cara aí matou a filhinha dele, ó. Matou a filhinha dele. Deu nela uma facada. Correu atrás da mulher, da ex-mulher. Que é a mãe da filhinha dele. Esfaqueou ela também. Depois se matou, dando facada no próprio abdômen. Que... Que... Que cara é esse, gente? Que amor é esse que mata? Que amor é esse que mata? É difícil até da gente comentar, sabe? Uma hora e quatorze minutos. É difícil até da gente comentar. Eu queria a sua participação. Nós mostramos dois casos em sequência, né? Dois casos de violência contra a mulher em sequência. Só que esse aí, ele não vai mais poder pagar. Né? Ele não vai mais pagar. Cara, que absurdo. Que absurdo. Bom, mudar de assunto aqui. Vamos falar de um assunto, né? Vamos fazer mais participações daqui a pouquinho. Uma hora e quinze minutos. A prefeitura de Belo Horizonte convoca a coletiva de imprensa e reforça que dinheiro não é o problema para resolver a questão das chuvas na capital. O encontro a portas fechadas reuniu a força-tarefa montada pelo prefeito Alexandre Calil com representantes das secretarias de fazenda, obras e planejamento, além da defesa civil e BH Trans. A promessa é unir esforços para resolver o problema. Não quero prometer alguma coisa que daqui a quinze dias vocês vão me cobrar. Tudo depende da burocracia, do entravamento. Uma coisa eu falo, vai ser o prazo mais rápido possível. A preocupação da prefeitura aumentou depois da tempestade da última quinta-feira. Segundo a defesa civil, foram registrados 106 milímetros. A maior chuva dos últimos 160 anos, que terminou com quatro mortos e uma pessoa desaparecida. Para evitar tragédias assim, o prefeito Alexandre Calil determinou o uso da tecnologia para aprimorar o sistema de alertas meteorológicos. Temos que aperfeiçoar o nosso sistema de alertas de inundações. Hoje o alerta de inundações nosso vem com base em imagens de radar, mas nós precisamos usar a tecnologia para identificar qual é a potência dessa chuva, qual é a duração e qual é a localização. O prefeito deu carta branca para os investimentos. A questão é a seguinte, o prefeito determinou que não há limite de recurso para isso. O recurso que for necessário, por isso nessa reunião estava o secretário de Planejamento, estava o secretário de Fazenda. Então ele determinou, isso é uma prioridade que vai ser feita, que vai ser seguida. Com a chegada do período de chuvas, a preocupação da prefeitura de Belo Horizonte aumenta e a ordem é trabalhar com a prevenção. A prefeitura prometeu aumentar o monitoramento dos 80 pontos sujeitos a alagamento já mapeados em Belo Horizonte. A defesa civil também vai acompanhar a situação de córregos e rios que cortam a cidade, como o Arrudas. O município anunciou ainda a contratação da Escola Politécnica da USP de São Paulo para elaborar um estudo apontando quais obras são necessárias para evitar tragédias em períodos de chuva. Não há prazo para que as melhorias sejam feitas, mas o prefeito Alexandre Calil determinou que quer tudo pronto até o fim do mandato dele. Os trabalhos na Avenida Vilarinho e em outros pontos críticos começam imediatamente. Nós vamos colocar tudo que for preciso, talvez sinal luminoso mudando de cor nos postes, mais placas, placas nos sinais, uma sirene menor no sinal, talvez ali na Vilarinho, com a placa. Em caso da sirene ligada, não adentre a Vilarinho. Mas agora isso é de imediato, isso são coisas rápidas, mais rápidas. Sobre a demora para fazer obras que evitassem situações como a de semana passada, a prefeitura garantiu que o trabalho já estava sendo feito. Essa medida já estava em curso, só agora hoje nós temos agora uma condição de uma prioridade estabelecida que vai ser seguida. Nós estamos fazendo tudo que a ONU e que o mundo recomenda em termos de gestão de risco de desastre. Tudo que está sendo anunciado ainda não resolve o problema dos 80 pontos de inundação. Nós vamos resolver o problema do Vilarinho e dos principais, mas ainda tem 80 pontos. Esses 80 pontos, todos os prefeitos das próximas gerações terão de fazer obras. Belo Horizonte nunca ficará sem obras para mitigação de inundação. Sempre vai precisar. Concordo com isso, com certeza. A cidade cresceu e o curso d'água não foi respeitado. Dentro desse crescimento, o curso d'água foi de certa forma modificado. E nós estamos vendo agora o reflexo disso. Nós estamos sentindo na pele o reflexo disso. Agora concordo com o secretário que os alertas precisam ser mais eficientes. Se nós tivéssemos alertas mais eficientes, nós evitaríamos, por exemplo, que as pessoas fossem pegas de surpresa, como foram pegas de surpresa nesse temporal de quinta-feira. Porque a água sobe muito rápido. Mas se você consegue prever que a pancada vai ser além do que a vazão é capaz de suportar, se você consegue prever isso com os alertas meteorológicos, você consegue informar a população e a população consegue se prevenir. Ela não vai ser pega de surpresa, porque nós sabemos que obras, as obras demoram. E a chuva vai acontecer. Nós estamos entrando agora no período chuvoso. Então, já que essas obras, elas vão ser feitas, mas essas obras demandam tempo, nós precisamos ter os alertas mais eficientes. E eu, o repórter Ricardo Miranda, parabéns pela reportagem, Ricardo. Parabéns pelas informações, a precisão das informações. O repórter, ele disse bem que o prefeito Alexandre Calil, ele quer que essa obra seja feita até o final do mandato dele. Porque nós dissemos aqui, reconhecemos que ele teve uma fala correta, uma postura correta, de chamar para ele a responsabilidade. Só que ele fez uma fala muito forte. Ele disse que o prefeito que assume o mandato e que sai do mandato sem ter resolvido o problema da Vilarinho, não serviu para nada. Então, até o final do mandato dele, ele tem esse prazo, para que ele mostre que, de fato, ele serviu, sim, para resolver o problema da Vilarinho. E nós vamos cobrar com certeza. Nosso papel é esse, é cobrar. E queremos ver resultado. E vamos aqui, olha, pressionar para que esses alertas sejam mais eficientes, porque a nossa população não pode ser pega de surpresa mais. Não pode mesmo. Porque nós temos o problema da Vilarinho, e não está só na Vilarinho, não. Nós temos problema na Bernardo Vasconcelos, nós temos problema na Avenida Tereza Cristina, vai me soprando mais aí que nós temos mais problemas. Nós temos problemas na Avenida Atlântida, Avenida ali do Saramenha, do Córrego Sarandi, Avenida Serrana, Clóvis Salgado. Nós temos problemas, falei da Bernardo Vasconcelos, nós temos problemas da Francisco Sá, então são muitos pontos, tá bom? É isso aí, gente. Eu vou para um rápido intervalo, é rápido mesmo. Na volta tem mais Alterosos Alerta para você. Não saia daí, até já. Mais de 600 crianças participaram nesse final de semana da Jornada Solidária, promovida pelos Diários Associados em Minas Gerais. O evento fez a alegria de crianças de 4 a 6 anos, vindas de creches de regiões carentes de BH. Vamos acompanhar, alerta na sua tela. Criançada de pé no chão e fazendo o que mais gosta. E tem brincadeira para todos os gostos, até para os pequenos mais aventureiros. Escorrega. Tá botando? Tô. Tenho que ir ali. Eu gostei de tudo. Mas por quê? Tá, tá tão bom. Também tem spray colorido para o cabelo, guloseimas deliciosas e para animar ainda mais, super-heróis e princesas. Por todo lado, voluntários da Jornada Solidária, que ajudam a tornar a festa ainda mais bonita. E a gente vê que eles abriram mão de um feriado prolongado para estar aqui é uma coisa maravilhosa, né? Nós estamos com 28 voluntários do Lúminis e 60 voluntários, entre funcionários dos Diários Associados, leitores e assinantes do Estado de Minas, amigos da Jornada. Então, assim, é uma alegria muito grande para a gente. Acho que isso desperta nos nossos funcionários um espírito de solidariedade que é tão importante para o espírito de equipe que a gente busca ter aqui, né? O que faz com certeza diferença para a gente, né? A festa de Natal celebrou mais um ano da Jornada Solidária, programa de responsabilidade social dos Diários Associados criado em 1964. Os trabalhos beneficiam instituições que atendem crianças de 0 a 6 anos em Belo Horizonte. O foco é em reformas e na manutenção dos espaços. Muito bacana, assim, tem uma gratificação muito grande poder estar ajudando e eu sinto que é um trabalho que faz diferença. É muito gratificante fazer parte disso e contribuir da forma que eu posso. O momento mais esperado da festinha, Papai Noel chegou para fazer a alegria da meninada e distribuir presentes. Eu acho que hoje, né, essa festa de fim de ano é, pra mim, o encerramento do nosso trabalho e é onde eu me situo, é onde eu tenho a sensação que a gente fez alguma coisa. Feliz Natal! Feliz Natal! Que legal, que bacana. Parabéns pela iniciativa, mais uma vez, né, sempre saindo na frente, Diários Associados. Parabéns pelo carinho que vocês tratam as crianças em Minas Gerais, viu? Deixa eu mandar um abração aqui pro meu amigo, Pastor Luiz Fernando, lá em Garapé. Um abração pro senhor, Pastor Luiz Fernando. Um abraço também pra mamãe da Roselaine. Um abração pra dona Rejane Lopes. Um abraço pra vocês. E um abração também, todo especial, pra turma do Batora. Alô, turma do Batora! Na Hits FM de Betim, meu amigo Batora, meu amigo Johnny Elvis, o João, e o meu amigo Gadoni, Vinícius Gadoni. Muito obrigado, viu, gente? Sucesso pra vocês, que Deus abençoe a carreira de vocês e o programa cada vez melhor, sempre crescendo mais. Tá bom? Espero vocês aqui, hein? Pessoal, quero agradecer de forma toda especial vocês que participaram conosco no Facebook, vocês que nos dão o carinho da audiência, o carinho dessa confiança, faz toda a diferença pra nós aqui, de toda a equipe do Alterosa Alerta. Muito obrigado mesmo. A gente segue junto por lá nas redes sociais, tá bom? Amanhã nós estamos de volta com o nosso Alterosa Alerta às 7 horas da manhã. Eu espero você. Até lá! Tchau, obrigado! Fica com Deus, pessoal. Valeu! E aí